Ana tinha R$ 1.029,00 de saldo na sua conta corrente e comprou um smartphone por R$ 699,90 com seu cartão de débito. Qual o saldo na conta corrente de Ana após a compra? Aí você tem os itens. Naturalmente, para resolver o problema, devemos realizar uma subtração com números racionais. O minuendo será R$ 1.029,00 e o subtraindo será R$ 699,90. E estamos interessados em saber quanto será a diferença, R$ 1.029,00 e logo abaixo dele o número R$ 699,90. Aqui devemos ter o cuidado de posicionar vírgula abaixo de vírgula, para que os algarismos de uma mesma ordem fiquem sempre em uma mesma coluna. Desenhamos um traço para separar esses números do resultado. E também do lado esquerdo desenhamos um símbolo característico da operação de subtração, um pequeno traço. Agora estamos prontos para começar a subtração. Começamos pelos algarismos que estão na coluna mais à direita. 9 menos 0 igual a 9. Não há dificuldade aí. Passamos para a próxima coluna. Vemos que 2 é menor que 9. No algoritmo da subtração, de onde tem 2, não podemos retirar 9. Nas próximas colunas, temos sempre algo semelhante. O algarismo no minuendo é menor que o algarismo correspondente no subtraindo. Para resolver esse problema, utilizamos o método de pedir emprestado. Neste caso, podemos pedir emprestado do 1 no minuendo. Tirando 1, essa ordem fica com 0. O 1 que tiramos vale 10 na ordem anterior. Como na ordem anterior havia o algarismo 0, ela passa a ter 10. Porém, para que a gente resolva o problema nas outras ordens anteriores, continuamos pegando emprestado 1. Assim, deixamos 9 nessa ordem, pois pegamos emprestado 1 para a outra ordem anterior. O 1 que pegamos vale 10. De maneira análoga, deixamos apenas 9 e pegamos 1 emprestado para a ordem anterior. Nesta ordem, o 1 que pegamos vale 10, mas deixamos apenas 9, pois pegamos 1 emprestado para a ordem anterior. O 1 que pegamos agora vale 10. E como já temos 2 nessa ordem, passamos a ter 12. E podemos continuar com a subtração. De 12, tiramos 9 e ficamos com 3. Escrevemos a vírgula. De 9, tiramos 9 e ficamos com 0. De 9, tiramos 9 e ficamos com 0. De 9, tiramos 6 e ficamos com 3. E não há mais nada a fazer. O saldo na conta de Ana após a compra é de R$ 300,39. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!